Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Landim. Bem-vindos ao meu canal. Eu acordei agora há pouco. Ai, não devia ter deitado? Eu já desci, já fiz um monte de coisa. Agora voltei aqui pra ver o vídeo? Complicou. Hoje eu vou começar a fazer as minhas malas pra ir pro Brasil. Tu tá ficando doido? Eu estou indo para o Brasil. Em menos de uma semana, tipo assim, bem menos de uma semana. Tipo, quatro dias. Tem tanta coisa pra acontecer, gente. Tipo assim, amanhã é o dia que a gente vai lá buscar o iPhone lá na Apple. E a gente vai gravar o vídeo. E aí, dois dias depois, eu vou viajar. Tipo assim, é muita coisa acontecendo. Porque, tipo assim, eu digo pra gravar vídeo pra vocês, né? E se eu fosse vocês, eu já me inscrevi aqui no canal e ativava o sininho. Porque eu vou gravar um vlog do dia que a gente vai buscar o iPhone, que vai gravar amanhã. E a Fábio vai gravar a gente abrindo os iPhones novos. Então, já ativa o sininho. E já se inscreve no canal da minha irmã também, a Fabiana Landin. É ela que vai abrir os iPhones. Se você é novo aqui, né? E não conhece ainda a família. A família inteira dos Landin. E aí, seguinte. Hoje eu vou começar a arrumar minhas malas. Então, eu não arrumei nada ainda. Eu só levei as malas lá pra baixo. E agora eu vou começar a pegar minhas roupas e levar pra lá. Primeiro, eu já dei uma pensada, mais ou menos, em quantas trocas de roupa eu vou precisar. Que é, tipo, uma por dia e tal. Eu vou ficar menos de uma semana lá no Brasil. É bem rápido. Eu vou ficar em São Paulo. Porque eu tô indo pra um evento, né? Quem não viu o vídeo de eu contando, assiste aí. E olha, eu já lavei meus pincéis. Porque eu não me lavava fazia um tempo. A minha mãe ficava falando, lava esses pincéis. Porque você vai ficar com ácaro na cara. Porque você não limpa. Aí eu lavei todos. Tá tudo aqui, ó. Ó, que bonitinho. Gente, esses são os pincéis que eu uso. Vocês acreditam? Ó, minha Beauty Blender. Eu não consegui tirar esse marronzinho aqui, ó. Lavei bastante, mas sim, mas tá bem limpinha. Eu uso esse aqui, que é pra pó. Esse aqui é pro contor. Esse aqui é pro blush, né? Dá pra ver. Faz tanto tempo que eu uso ele pra blush, que ele até manchou a certo. Porque é branca. Mas tá limpinho também. Esse aqui eu passo iluminador. Esse aqui pra esfumar a sombra. E esse aqui pra passar sombra embaixo do olho. Quando eu uso sombra, que é muito raro. Então é isso mesmo que eu uso no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito básica. E esses dois aqui eu quase não uso também. Só quando eu uso sombra, que é muito raro. Tipo assim, uma vez no ano. E aí, quando eles secarem, eu vou colocar na minha maletinha de maquiagem. Que também não vai pra mala agora, né? Eu vou colocar na mala no último dia, porque eu vou usar as maquiagens, né? Até o dia da viagem. E aí, já vou começar a pegar aqui minhas roupas. Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos lá. Eu já tinha pensado em um monte. Aí você olha aqui e tira tudo da cabeça. Eu acho que primeiro, eu vou colocar umas roupas que tem pra lavar aqui, brancas. Eu sei que tem umas blusinhas que eu quero levar. Então, eu já vou colocar pra lavar. Então, primeiramente, eu vou levar esta roupa pra lavar. E aí, depois, eu vou começar a descer as roupas que eu quero levar. Ó, como é pouquinha a roupa. Só tem isso. Aí, pra esse tanto de roupa, eu coloco uma bolinha de sabão. Que tem detergente, protetor de cor e que tira mancha. Coloquei um pouquinho de amaciante, bem pouquinho aqui dentro. Aí, você faz assim. Vou colocar no warm, no heavy. Vou colocar no hot. É. E o white. Porque essa aqui é água bem quente pra lavar bem a roupa branca. Deixar bem branquinha. Agora sim, vou subir e pegar umas roupas. E já começar a colocar as coisas novas. Tem esse tanto de coisa aqui já, que vai ter que caber nas malas. Porque eu tô levando alguns presentes, né? E aí, já tem um monte de coisa aqui que eu vou ter que colocar na mala. Mas tem algumas coisas que são minhas também. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é meu creme. Meu pijama. Isso aqui eu comprei pra colocar shampoo. Porque quem assistiu o vlog viu que eu comprei esse shampoo aqui pra levar. Só que, vocês acreditam que ele quebrou? Olha isso. Ele quebrou aqui, ó. Que vazou na sacola inteira. Olha ali. Tá vendo? Quebrou quebrado. Só que isso foi muito bom. Foi quase um sinal, assim. Porque já pensou se isso aqui quebra desse jeito dentro da mala? Ia lambuzar a minha mala inteira. Então já foi tipo assim. Pô, olha, cuidado que esse negócio quebra. Coloca ele em outro lugar. E aí eu comprei isso aqui. Acho que foi 3 dólares. Que você coloca o shampoozinho aqui dentro desses vidrinhos. Dentro desse saquinho aqui. Que daí não tem perigo. Mãe, será que vai dar certo colocar aqui nesse potinho? Acho que vai. Olha o que aconteceu. Pior se derramasse tudo dentro da mala, nas roupas, tudo. E eu falei isso pra eles. Foi bom ter quebrado agora, porque senão ia quebrar na mala. Não, e você tem que fazer, tipo, levar dentro de saquinho. Tipo esse saquinho aqui, ó. Tipo ziploc. Não, vou colocar dentro desse e dentro de outro ziploc. Ah, tá. Isso mesmo. Como que eu faço agora? Ai, eu tenho um truque que as pessoas ensinaram. Não, vai. Primeiro põe aí. Vou te ensinar depois. Prendi na internet. Isso. Nossa, depois que acabar, vai lambuzar. É o suficiente pra uma... É o suficiente pra uma semana. Relaxa. Coloquei aqui o shampoo e o condicionador. Aí falta colocar o sabonete de rosto. Mas você não ouviu a minha dica que isso aí não vai derramar. Quer ouvir? Não. Então vai lá, pega um vidrinho. Tá. Você pega qualquer plástico, de preferência que ele use filme. Mas como não tem aqui, você pode rasgar um pedacinho desse plástico. Um pedacinho desse tamanho assim, ó. Aí você vai, olha só, gente. Aprenda, quando você for viajar, pra não derramar. Sim. Põe ali. Uma camisinha fake. Tá, camisinha fake. Não derrama jamais na sua mala. É verdade. Pra perfume, pra coisa, todos os líquidos. Ficou lindo, ó. Mas ficou... Não, mas chegando lá no hotel, você já joga fora esse plastiquinho. Ela tá rasgando uma sacola, gente. É improviso aqui pra vocês verem. Chegando lá no hotel, você já joga esse plastiquinho fora. Na hora de vir embora, você faz de novo isso. Gente, não tem como derramar. Razei? Arrasou. Toca aqui. Agora vamos pegar as minhas roupas? Vamos. Separei aqui os meus looks. Tram. Não vou mostrar em detalhes, porque vocês vão ver os detalhes. Na viagem. E aí, aqui tá tudo montadinho. Tô levando umas blusinhas essas pra usar com as calças, né? Que eu vou repetir as calças, né? Porque o que aparece mais é a blusa. E, né? Tô indo viajar, pode repetir as roupas. E aí... As roupas não. As calças. As blusas não. Vai comprar coisa lá também. É, com certeza. E eu já sei que tem muitas lojas mandando coisas pra mim. Então vai ter recebidos também. Então eu vou usar as roupas que eu ganhar lá também. Então eu vou levar só isso aqui de roupa. Fora o pijama e calcinha sutiã. Isso. Ó, tá levando macacão, tá levando blazer, blusinhas básicas. Ai, gente, a minha paixão é essa aqui, ó. Ai, desculpa, tá? E ainda é da Zara, ó. Olha essa manga bufante. Nossa, olha isso. Isso é da Zara. 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 Nossa, cliente da Zara, hein? Ó, Zara, pra torcina. Põe só essa blusinha aí por cima do vestido mesmo, só pra eles verem como é linda. Essa manga bufante, ela é tudo. Finge que ela tá com uma calça muito chique e elegante. Olha isso. Eu amo essa blusinha. Nossa, é linda mesmo, né? Ela é linda. Ela é show. Você faz uma foto com o ombro bem pra frente, assim, ó. Isso. Joga o ombro pra frente. Aí, assim. Ufa. 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 Pegar ainda os colares, os brincos. Verdade. As makes. As makes. Mas as makes eu vou usar o que eu uso no dia a dia mesmo. Porque até no evento, eu não vou usar makezona pesado. Porque eu não gosto. Em mim. Eu ia colocar as coisas na mala agora, mas eu vou ter que ir no mercado rapidinho. Então, eu vou deixar pra colocar mais tarde. E assim que eu chegar, né? Aí eu vou colocar as coisas. Então, eu volto daqui a pouco pra colocar as coisas na mala. É, galera. Agora, eu vou começar a carregar as coisas lá pra baixo agora. Vou colocar essa em cima dessa. E em cima dessa. E em cima dessa. Eu vou tentar levar esse tanto agora. Depois eu tento levar o outro. Tcharam! Malabarista! Chegando o fim do dia, nós tá como? Só derrota. Com o meu coquinho. Esquisito. Eu já levei umas coisas... Que isso, mano? O que? Tá me olhando com essa carinha. A gente já tá sentada assim. Só olhando gravar. Ai, ai. Eu já separei umas coisas aqui pra levar lá pra baixo. Que eu não levei. Eu levei todas aquelas roupas que eu separei. Eu só não levei os sapatos. E essas coisas que estão aqui. Que é a roupa que eu vou usar no evento. Que tá aqui. Os meus cintos. Isso aqui eu ganhei da uma amiga minha. Eu vou postar nos stories. Inclusive, já me segue no Instagram. Tá? Por favor, eu vou deixar aqui. O meu nome é. Arroba Polina Lantinha Anderline. Que eu vou postar muita coisa, inclusive, da viagem. Aqui um tênis que meu pai me deu. Obrigada, pai. Love you. E uma almoçadinha pra eu usar, né? Quando eu quiser sair e andar por lá. E eu tenho que levar essas coisas. E depois eu vejo se eu tenho mais coisas pra levar. Óbvio que tem mais coisas pra levar. Por exemplo, meus cremes. De passar a noite. Meus brincos. Acho que é só. Amor, você vai ficar com saudadinha? Eu vou com muita saudade. Olha, com saudade. Gostou muito, rapi. Gostou muito ficar junto, minha mãe. Amor, eu falei pra eles. Cara, não dá. Essa cama é muito imã, velho. Essa cama é muito boa, né? Essa cama, ela supera. A nossa cama é muito boa. Mas sabe o que eu acho que é melhor que a cama? É um edredão. Edredão, né? Mas aqui a gente colocou um negócio em cima do colchão. Um negócio grosso assim, de pena. Que fica macio. E a gente comprou um edredão muito bom. Não é, amor? Muito gostoso. Ah, mas você que escolheu esse. Eu escolhi a dedo. Minha mãe que me ajudou a escolher disso. Qual que era o melhor lá? Comprei da Macy's. E ele é maravilhoso. A gente geralmente usa ele com capa. Mas agora eu sei que você tá sem capa. Porque eu queria usar ele branquinho. Minha capa não é branquinha. Minha capa é creme. O livro tá bem ali a capa. Ali embaixo da televisão. E vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Amanhã a gente vai na Apple buscar os nossos iPhones novos. O iPhone 12 Pro Max. Já tinha lançado uns 15 dias atrás o 12 Pro. Que é o 12 Pro menor. E o 12. E agora lançou o 12 Mini. Que é do tamanho do iPhone 5. E o 12 Pro Max. Que é o grandão do tamanho do Plus, né? Do tipo 7 Plus, 8 Plus. 11 Pro Max. E tá. XS Max também. E aí, a gente vai lá buscar o celular. A gente tá muito animada. Eu vou fazer um vlog da gente indo buscar. Eu já fiz um vlog da gente comprando na internet. Vou fazer um vlog da gente indo comprar. E a Fábio vai gravar a gente abrindo aqui em casa. A Fábio é minha irmã. Pra quem não conhece, é a Fabiana Lange. Então, já aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho, tá? E eu vou postar em tempo real. Quando eu sair da loja. Quando eu sair da loja, o vídeo já vai caindo pro canal. Porque eu vou mandar pro meu editor. Enfim. Vai ser em tempo real. Tempo realzíssimo. Eu vou sair da loja. O vídeo já vai tá quase no ar. Então, já aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.